Gente, e eu que resolvi agora começar a fazer marmita e deixar congelado pra semana Porque ultimamente a gente tá chegando bem tarde do serviço E aí até fazer a janta e fazer a marmita pro outro dia Aí tá ficando muito cansativo, né? E no final acaba que a gente não faz a marmita e tá comendo quase todo dia no combine Que faz a gente gastar mais dinheiro e também a gente tá muito enjoada de sempre comer o mesmo tipo de comida de combine Daí resolvemos que vamos começar a fazer então as marmitas congeladas Daí agora a gente vai no mercado Eu fiz uma lista de algumas coisas que a gente quer fazer Vou mostrando pra vocês o que eu vou comprar e vou mostrar como é que vai montar Também eu vou passar a nadar isso agora pra comprar alguns potinhos, alguns saquinhos pra congelar as marmitas Ainda não sei como que a gente vai guardar Eu amo esse kiwi gold, que ele é amarelo Nossa, ele é muito mais docinho do que o outro tradicional Tem figo, não é toda época que tem, né? Mas agora tem E quatro figo tá custando mil ienes Eu amo essa cereja aqui, ó É maravilhosa Ela tá custando mil e quinhentos e oitenta bandeja grande E essa menorzinha tá seiscentos e noventa e oitenta E a gente vai comprar brócolis, que eu vou fazer uma salada Aí tá dois brócolis por trezentos e ienes E olha que lindo, gente, libres Tá tão novinho Olha aí as pipocas gourmet Essa daqui é de moranguinha Parece que é boa, né? Bem baratinho, noventa e oito Essas latinhas com o mix de feijão Eu nunca comi assim em latinha Alguém já comeu? É bom? Eu achei isso aqui muito interessante É um tipo de ovo Preto, parece Nossa Será que isso é bom? Esse aqui, gente Vem quatro pedras de sal Que eu achei super diferente, ó Deve ser sal do Himalaia Sal do Mar Negro Sal de não sei se é ruim Na verdade, eu não sei, gente Isso aqui eu tirei A fonte dessa informação é a minha própria cabeça Eu tenho vontade de comprar só tudo, gente Dessa parte Que eu amo fruto do mar Mas não sei fazer Aqui é a parte de sushis Tem vários tipos E tem esse aqui Que eu não tenho a mínima ideia do que seja Nossa, eu nunca tinha visto Renata comprando o Lula Pra gente tentar fazer em casa Congelada Nunca fizemos Vamos ver Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. No caminho eu fiquei com sede, daí paramos numa maquininha de bebida aqui pra me comprar uma água. Isso é o bom do Japão, aqui é a casa de uma pessoa. Mas dá pra parar e a gente parou pra comprar uma água. Aí é a casa da pessoa. Eu adoro esse mundo da Daiso. Eu vim aqui e ajudo a saber quando o ovo tá no ponto de cozimento. Vou comprar um. Peguei esses saquinhos aqui pra colocar algumas coisas pra congelar. Vou pegar esse saquinho também, que ele é pra você encher e colocar no freezer. E depois você tira e coloca na garrafa. Ele é o tamanho certinho de uma garrafa. Como a gente leva a garrafa pro serviço. Bom, gente. Já cheguei em casa. Tô separando os ingredientes pra começar a fazer. E assim, eu não cozinho nada. E esse prato eu nunca fiz na minha vida. Mas eu comi em um restaurante chinês. Eu amei. E a minha amiga me deu uma ideia de eu comprar um produto pronto, que vende no mercado. Que é esse daqui. E aí é só eu cortar os ingredientes. Que atrás da caixinha tem os ingredientes certinho. Que é carne, pimentão, cebola. No restaurante eu comi com moyashi. Então eu comprei moyashi. Mas aí vai do gosto da pessoa, né? Vamos ver se vai dar certo. Olhando aqui parece fácil, né? Mas como eu sou inexperiente, vamos ver o que vai rolar. Agora vamos cortar o pimentão. A receita fala pra colocar uma colher de óleo. Mas nessas carnes do Japão normalmente vem essa banha. Aí a gente resolveu que vai colocar a banha, que eu acho que deve dar mais sabor. Agora pra carne, coloca uma colher de óleo. Aí vem um saquinho assim, só abrir e despejar lá. Agora só misturar todos os ingredientes e já tá pronto. Gente, parece que é fácil, né? Eu tive mais dificuldade na parte de cortar. Porque eu já tô com o dedo machucado por causa do serviço. Então pra cortar os ingredientes, o Renan cortou pra mim. Quer dizer, praticamente tudo ele fez, né? Porque era só cortar e misturar. Parece que é bom, viu? Provei um pouquinho. Parece que é bom. Prontinho. Ó. Muito bom. Pra eu morar no Japão, compre. Porque é muito bom. E muito fácil. Aí eu comprei esses potinhos. Comprei os saquinhos também. A gente vai colocar as porções individuais e congelar. Eu comprei esses saquinhos que tá pra guardar alimentos, né? E aí eu vou congelar. Eu acho que também é super fácil. Então alguns eu vou colocar nas marmitinhas que eu comprei, ó. A gente vai colocar só as misturas aqui. Porque o arroz a gente vai fazer todo dia. E colocar na marmita maior. E aí esse eu comprei no tamanho M. Que é o tamanho maiorzinho. E vem 37 unidades. Vou abrir aqui pra vocês. Então pra caber mais ou menos uma mistura, tá vendo? E aí eu vou congelar. Eu só mostrei a receita desse aqui. Porque eu achei que é uma coisa diferente. E eu fiquei pensando que a gente vai fazer tantas outras comidas. Que se eu for mostrar uma por uma, esse vídeo vai ficar infinito. Então eu vou gravar mais ou menos fazendo aqui e tudo. E depois eu mostro as comidas prontas. Cortamos as batatas. Essa daqui vai ser pro carê. Que o Renan vai fazer mais pro final da semana. Então a gente vai congelar. Olha quantas verduras. Ai meu Deus. A pessoa comprou. E não pensou que receita que ia fazer. Agora a gente vai inventar coisa, né? E aí Temos também a marmita de saladinha, que eu amo essa salada, que é brócolis, couro, flores, cenoura e umas azeitonas A parte que eu mais amo, só que não, que é a lava-luz Essa quantidade que a gente fez, deu três misturas Eu achei que ia dar mais, mas só deu três misturas Conseguimos fazer quatro misturas, quer dizer, três e meia, né? Porque aqui a gente fez carne moída com batata, fez bastante Aqui tem uns pês que a gente já deixou frito depois só pra esquentar Aí aqui tem as carnes com o pimentão E aqui tem a batata pra fazer um carê E aqui na panela eu estou fazendo um ozone, que eu amo pra minha janta E aqui na geladeira ficou assim, os alfaces já lavados aqui Aqui o repolho E aí tem o tomate e o pepino ainda pra fazer salada E ainda tem berinjela, que a gente vai fazer também no dia Porque se ela ficar murcha vai ficar ruim, né? Gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado de ver a Kátia cozinheira Tentando se organizar aqui nas marmitas Pra gente ter mais tempo, pra poder ficar mais tranquilo, né? Não ficar se preocupando todo dia com o que vai comer e tudo mais Eu acho que vai dar uma facilitada A gente pensou que ia ser mais rápido pra fazer Só que agora já é quase oito horas da noite Então nós conseguimos fazer quatro misturas E faltaria duas pra semana Então a gente resolveu que vai tentar fazer amanhã o restante Então se der tempo eu vou incluir nesse vídeo Se não, vai ficar só esses aí mesmo Aí nos próximos vídeos eu vou contando pra vocês se deu certo Essas nossas marmitas congeladas A gente deixou separado pra fazer amanhã estrogonofe, o carê Panqueca de frango Enfim, vamos tentar aí organizar essa semana Se você gostou desse vídeo Se você gosta dos conteúdos desse canal Não esqueça de curtir, comentar E se você ainda não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Um beijo e até o próximo vídeo